Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E pessoal, a gente sabe que tem várias formas aí de você ganhar Bitcoin, de ganharmos criptomoedas, seja através de faucets que você vai ganhar um valor relativamente ínfimo, né, centavos de centavos, que daqui a alguns anos possa ser que venha valer alguma coisa, como é o meu caso, né, eu tava desde 2014, 2015 mais ou menos em sites de faucets, daí quando chegou 2017, a alta lá, eu falei, pô, estourei, né, realmente é algo que me fez muito bem. Outro modo é a mineração de criptomoedas e os outros, e ainda tem a questão de você poder comprar diretamente em uma corretora, fazer trade, né, compra, valoriza um pouco, você vende, quando desvalorizar, você compra, enfim. E agora tem uma modalidade muito interessante, tá, que tá disponível agora para os clientes do Banco do Brasil. Isso mesmo, o cara não vai precisar fazer nada a mais, é só continuar utilizando o cartão de crédito e débito, ele vai conseguir acumular pontos através de uma empresa chamada DOTS, D-O-T-Z, e então essa empresa DOTS, ela tem uma parceria com a corretora, uma das maiores do Brasil, que é a Foxbit, e a ideia é que a pessoa, então, possa usar justamente esses pontos para fazer aquisição de criptomoedas dentro da Foxbit. Abre aspas aí para o diretor de negócios da DOTS. Além de uma inovação, estamos ampliando as possibilidades de uso da moeda DOTS e dando mais liberdade para que o nosso consumidor escolha o que realmente tem impacto em seu dia a dia. Já tínhamos saído na frente trazendo conversão de DOTS em dinheiro na conta digital, agora o cliente pode transformar o saldo em criptomoedas também. A nossa parceria, agora depoimento do CEO da Foxbit, a nossa parceria com a DOTS é mais um passo para isso se tornar realidade e cada vez mais pessoas terem contato com um mercado inovador e terem a liberdade de escolher o que fazem com o seu dinheiro. Isso quem falou foi o Ricardo Dantas da Foxbit e a DOTS. A DOTS, ela possui uma parceria aí já com, além do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Livelo, Banco Pan e mais alguns outros aí. Inclusive até mesmo essa matéria que eu me basei para trazer esse vídeo aqui para vocês, muito provavelmente foi uma matéria patrocinada, não eu recebendo dinheiro, mas provavelmente para sair aqui nesse portal de notícia que eu me basei para trazer isso, provavelmente foi algo patrocinado, eles devem ter pago para que essa notícia seja propagada, mas eu ainda assim penso que vale a pena a gente comentar a respeito disso, porque, poxa vida, se você tem a oportunidade de adquirir criptomoedas sem fazer nada diferente do que você faz no seu dia a dia, realmente é algo muito bom. Então quem já tem conta no Banco do Brasil, fique esperto aí, procura um pouco como que vai funcionar isso, porque eu penso que vai valer muito a pena, cara, mesmo que for uma fração ínfima, ah, mas só deu R$10 em Bitcoin no fim do mês, só deu o equivalente a R$50, R$100 que vocês caram, e eu penso que ainda assim vale muito a pena, vale muito a pena de verdade, porque é um método que você vai estar fazendo uma espécie de mineração de cripto, quase como se fosse um ato de mineração, e a longo prazo a gente sabe que o mercado das criptos é um mercado de alta. Bom pessoal, e para finalizar, quem ainda não tem conta é na Binance, essa aqui é uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, o primeiro link na descrição é dela, tá, se você não tem conta lá, usa o meu link para se cadastrar, vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então inscreva-se no canal se não é inscrito, ative o sino das notificações, deixa um like, um comentário e até mais.